E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, a gente traz aqui galera, mais um vídeo de canal, mano, mais um vídeo do que, mano? Mais um vídeo aqui de Obrócolis, mano, e hoje galera, eu vou falar pra vocês 5 celulares bons para rodar Roblox, tranquilo? Então, bora que bora pro vídeo, galera, é só, mano, mano, não se esqueça de deixar o seu gostei aqui embaixo, se inscrever no canal, se você não for inscrito, mano, e enviar esse vídeo pelo menos pra um amigo, mano, porque daí eu vou tá ajudando vocês, vocês vão tá me ajudando, e daí fica todo mundo feliz, tranquilo? Então, bora pro vídeo, vai! Lembrando, galera, quem for comprar um celular e tiver dúvidas se ele é bom ou ruim, mano, eu vou tá respondendo nos comentários, tranquilo? Aproveita e comenta aí embaixo o celular que faltou nessa lista, provavelmente pra entrar na parte 4 desse vídeo, tranquilo? Então, bora que bora, mano! Então, galera, o primeiro da nossa lista é o Xiaomi Mi Note 10 Lite, mano, com 6GB de RAM, com 128GB de memória antena, ou seja, mano, você vai ter espaço para seus aplicativos, fotos, ou blocos, tudo que você quiser, mano, e ainda tem um Snapdragon, e ainda tem um Snapdragon, mano, 730G, e ainda com 5.000 mAh pra você jogar Roblox por horas, ou seja, mano, é um celular perfeito se você quiser jogar Roblox, mano, se você puder ter ele, mano, vai nele, mano, que o celular é perfeito, mano, ele vai rodar Roblox como ninguém, mano, é uma das melhores opções que tem aí pra você jogar Roblox, tranquilo? Bom, segundo da lista é o Samsung Galaxy A21s. Coloquei o Samsung, senão a galera vai ficar doida, mano, comigo, porque como o Samsung é uma marca bem conhecida pela galera, mano, é uma das marcas que mais tem aqui do Brasil, mano, e a Samsung faz muito bait, mano, porque tem muito celular da Samsung que você pensa que é bom, mas não é, mano. Bom, o 21s, pra deixar bem claro, tá na lista, por causa do processador próprio da Samsung, que é o 850, que é muito bom, com mais 4GB de RAM e 64GB de memória interna. Já é o suficiente pra rodar Roblox e bastantes jogos, até com 5.000 mAh de bateria, que é uma bateria muito boa, dura bastante tempo e, mano, é uma ótima opção e ele ainda, mano, é uma opção muito custo-benefício, beleza? Redmi 9S, mano, eu ouvi muita gente perguntando no vídeo passado, na parte 2, se ele era um celular bom, mano. O 9 nem tanto, mas o 9S eu coloquei aqui Xiaomi bastante, eu coloquei 2 Xiaomi já, que muita gente acaba comprando de fora, sei lá, do site chinês, do Mercado Livre, que geralmente o cara compra da China, e acaba saindo mais barato, mano. O 9S é um belo celular com 104GB de memória interna e 4GB de RAM, tem um Snapdragon 720G, ainda tem 5.000 mAh, que é uma bela bateria. Como a gente já viu aqui, mano, é uma boa pedida se você for comprar no Mercado Livre, na Amazon e, claro, mano, sempre compre de vendedores de confiantes de sites de fora, mano, e nunca aceite pagar sem ser no site do Mercado Livre ou na Amazon, tranquilo? Motorola Moto G9 Power é o modelo do meu celular, mano, só que a versão Power. O G9 tem um Snapdragon 662, 4GB de RAM e 128GB de memória interna. A diferença dessa versão pro Play é o celular, mano, que é interna, em vez de 64GB é 128GB, e a bateria que é 6.000 mAh em vez de 5.000 mAh. Pra quem quer jogar, que não é o meu caso, pra quem quer jogar no celular, que não é o meu caso, é melhor ir no Power, porque o Power tem mais bateria e tem mais memória interna, mano. Então é uma boa pedida, mas o Play, se você quiser também, mano, também é uma bela pedida. Só que eu iria no Power por causa da questão da bateria. Motorola Moto G8 Power é o último da lista, ele tem o Snapdragon 665, tem 4GB de RAM e 64GB de memória interna. Com 5.000 mAh, é uma ótima pedida pra você jogar, mano. Como a gente tá vendo aqui bastante tempo, a parte 1 e a parte 2, o 5.000 mAh, 4GB de RAM e um bom Snapdragon, já é o conjunto que você tem pra você jogar Roblox sem preocupação nenhuma, galera. Então, esses foram os solares da lista dessa vez, mano, esses foram da parte 3, mano. Se vocês querem ver algum solar aqui na parte 4, no caso, né, e na 5 também, comenta aqui embaixo e, mano, se você tiver qualquer dúvida, pode falar que eu vou estar respondendo aqui nos comentários, tranquilo? Então, muito obrigado por assistir até o final, valeu, até mais e tchau, falou, fui! Tchau!